Oi, gente, tudo bom? O vídeo de hoje é de comprinhas da Shein. Mais uma vez, eu queria te contar que tá rolando Black Friday lá na Shein, então tem peças com até 85% de desconto e vocês ainda podem usar o nosso cupom aqui do canal pra ganhar mais 15% de desconto em todo o site. Pra essa campanha, nós temos esse cupom que eu vou colocar aqui na tela, mas vocês também podem usar o cupom CAROLRAMOS pra ganhar esse desconto. Esse desconto só não é válido pras peças de envio nacional. Então bora pra esse vídeo, vocês repararam que hoje eu fiz cachinhos no meu cabelo, meu cabelo não fica muito, já tá caindo tudo. Eu pedi short jeans e algumas blusinhas, eu tô muito animada, eu tô precisando de short jeans, porque shortinho normal de tecido eu tenho. E aí eu escolhi esses dois, esse daqui tem uma lavagem mais clara e esse é mais escuro. Vamos começar por esse daqui, que é da linha Daisy, que é uma linha voltada pras coreanas, elas são menores, então a modelagem dessa linha é menor. Eu achei o modelo dele muito bonito, ele tem essas costuras aqui na vertical. O jeans é de muita qualidade, bem grossinho, sabe? Ele não tem stress e ele custa R$94,99 e com o nosso cupom de 15% sai nesse valor aqui do lado. Vou aproveitar pra experimentar ele com essa t-shirt que eu pedi, que é da linha MOTF. Tem gente que fala motif, eu não sei, gente, realmente eu não sei. Como é que pronuncia isso? Ela é uma t-shirt com esse tom de marrom, bem bonito, tá? A qualidade do tecido é maravilhosa. Essa t-shirt daqui que eu tô usando, ó, também é lá da Shein, eu já usei muito, gente, muito mesmo. O tecido dela é maravilhoso, ela é muito confortável, não deu bolinha, o tecido tá perfeito e eu já usei muito. E eu gosto muito de t-shirt assim pra combinar com um shortinho, ó. Coloquei esse shortinho aqui hoje, ó, eu acho que fica bem bonitinho, já fica arrumadinho. E aí eu pedi essa daqui, escrito Merci. Ela é da linha Premium, a malha dela é muito gostosa, deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. O acabamento também muito bem feito, ó, aqui, na manga. Achei ela bem bonita, tá, gente? E essa daqui eu pedi no tamanho M, lembrando que eu sempre deixo todas as minhas medidas aqui embaixo no box de informações pra vocês se basearem. Ela é uma blusa da linha Premium, ela custa R$82,99, com desconto vai sair nesse valor aqui do lado. Já adianto que eu amei a t-shirt, muito bonitinha. Mas antes de mostrar o look completo pra vocês, deixa eu mostrar essa sandália que eu pedi. É uma sandália que tá muito em alta. Eu já tô vendo desse modelo em várias lojas, várias marcas estão fazendo, vai usar muito no verão e tem de várias cores, né? Eu pedi essa daqui que é mais neutra, ela é num begezinho. Deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês. Eu achei a qualidade dela muito boa. O solado dela tá da cor certinha do couro. O couro é bem macio, parece ser bem confortável. Aqui, ó, no solado ela também é acolchoada. Eu pedi no tamanho CN39. Aqui no Brasil eu calço 36, 37, depende da modelagem, né, da marca. Com o nosso cupom de 15% de desconto, ainda sai nesse valor aqui do lado. Então eu achei que é um valor bem legal e essa sandália tá usando muito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que ficou. A blusa é muito linda, super confortável, tecido maravilhoso. O short no XL ficou largo aqui na minha cintura, ó, um pouquinho largo. Tá com os dois dedinhos aqui sobrando. Mas aqui no bumbum ele ficou bem certinho. Ó, aqui no bumbum ficou assim. Acho que eu vou colocar um cinto aqui pra vocês verem, porque ele tá largo, sabe? O short é bonito, tá? A qualidade é muito boa. E a blusa é muito bonita. Tecido grosso, de qualidade, gostei muito. A sandália me surpreendeu muito, ela é muito bonita. Com certeza é nota 10, ela é super confortável, macia. Eu achei bonita, eu acho que vai dar pra montar vários looks aí no verão. O lookinho ficou assim. O que vocês acharam? Me conta aí nos comentários. Vocês gostam de shortinho curto ou vocês gostam de mais compridinho? O outro short jeans que eu pedi é mais comprido. O próximo short, ele é jeans. A lavagem dele é mais escura. Ai, amei esse tom. Eu amo esse tom de jeans. O jeans da Shein tem a qualidade muito boa. É um jeans grosso, sabe? Muito bom, de verdade. Eu amei esse tom de jeans. Ele tem esse detalhe aqui na frente, essas duas pencezinhas. Aqui do outro lado também. O lugarzinho de passar é duplo, ó. Eu achei bem bonitinho. Aqui atrás ele tem bolso. Eu achei ele bem bonito. E ele tem essa modelagem um pouquinho mais comprida e mais soltinha. Vamos ver como que vai ficar no corpo. E ele eu pedi no tamanho M. E ele também tá em promoção lá no site. De R$89,00, ele tá saindo por R$79,99. Então, ele já tem R$10,00 de desconto. E se vocês usarem o nosso cupom, vão ganhar mais 15% de desconto. E vai sair nesse valor aqui do lado. O jeans dele é muito bom. Já tô doida pra experimentar. Vou aproveitar que eu vou trocar o short. Vamos trocar a blusa também, né? Eu pedi essa blusa da linha Daisy. Que é a linha coreana, que eu já contei pra vocês. Ela é uma blusa listrada, nesse tonzinho de beige com preto. Tá usando muito listra agora, tá? A qualidade dela é muito gostosa. O toque é muito macio. Eu juro pra vocês, gente. A qualidade do tecido é muito boa. Me surpreendeu muito. Deixa eu ver aqui a composição desse tecido, gente. Porque tá muito bom. Muito macio mesmo. 50% de viscose. 28% de poliéster. E 22% de poliamida. Então tá explicado. Ela tem 50% de viscose. O toque é maravilhoso. Muito macia mesmo, gente. Ela vem com esse negócio aqui, que eu achei um pouco estranho. Que é pra você colocar aqui pra trás, assim. Como se fosse um casaquinho. Mas eu não gostei muito não, tá? Vou ser sincera com você. Não gostei muito não. Porque se for pra eu colocar um casaquinho aqui atrás, eu coloco um casaquinho. Não boto um pano, assim. Porque dá pra ver que não é um casaquinho. O valor dela é um pouquinho mais alto. Eu tinha visto uma bem parecida com essa na Zara. Mas a bolinha da Zara não era preta. Ela era begezinha, assim. E custava 160, 170 reais. Essa da Tinta é 114,90. Mas com o nosso cupom de desconto, ela vai sair a uns 90 e poucos reais. Vou colocar o preço aqui do lado. Que blusa linda. Amei. Muito linda, sabe? Eu acho esse tipo de blusa, assim, listrada, muito chique. E o tecido dela também é de muita qualidade. Então parece uma blusa muito cara. Ó, coloquei ela aqui por dentro do shortinho. Esse short também é muito lindo. Fiquei muito feliz. O tom dele é perfeito. Eu amo esse tom de jeans. Isso daqui realmente eu não vou usar, gente. Não achei legal. A intenção é boa. Mas quando você olha pessoalmente, você vê que isso daqui é uma tira, uma faixa. E não parece uma blusa, um casaco amarrado. Então eu acho esquisito. Mas a blusa, eu já adianto pra vocês, que é nota 10, nota 1000, com certeza. Apaixonei. E o short também, maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês de pertinho. Que blusa linda. Qualidade impecável. Toque macio, muito gostosa. O short também é lindo demais. Ele tem essa modelagem mais soltinha, mais compridinha. Uma opção também, ó, é dobrar aqui a bordinha dele. Eu gosto de short nesse comprimento. No bumbum ele fica assim, soltinho também, né? Não é um short justo, apertado. Mas eu amei. É nota 10, com certeza. E com essa sandália, ó, ficou linda a combinação. Já ficou pronto o look. E super arrumadinho. Eu amei demais. Aqui também ficaria ótimo com cinto, tá? Eu usaria com cinto, mas eu não tô achando meu cinto preto. A próxima peça também é uma t-shirt. Eu tô gostando muito das t-shirts lá da Shein. Até agora, todas que eu pedi, eu amei demais. O tecido dela também é muito gostoso, com a qualidade muito boa. Deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês. A qualidade da gola muito boa. E aqui na frente ela vem escrito Paris. E não é um silk, tá? É bordado. Olha esse bordado, gente. A qualidade do bordado também é muito boa. Perfeito. É daquele bordado alto relevo. E essa é uma blusa que tem a modelagem um pouco maior. Então eu olhei lá na tabela de medidas e pedi AP. E com o nosso cupom de 15% de desconto, sai nesse valor aqui do lado, tá? Eu tô com um sutiã preto. Ela tá levemente transparente. Não tá muito. Eu não sei se dá pra vocês verem daí, mas dá pra ver a sombra, assim, do meu sutiã. O ideal seria colocar um sutiã cor da pele. É óbvio que eu tive que pegar essa bolsa e montar o meu look, né? Olha isso. Ficou muito fofo. Eu usaria, assim, com esse short jeans que eu amei. Tô apaixonada nele. Com essa blusinha e colocaria minha bolsa vermelhinha pra combinar. Falta mostrar essas três coisas pra vocês. Um vestido, uma luz colorida que eu pedi. E esse porta-joias. Eu pedi esse porta-joias pequenininho. Quando eu viajo, eu sinto falta de ter um lugarzinho certinho pra colocar meus acessórios. E aí eu sempre coloco dentro da nécessaire, junto com maquiagem, e não tá muito certo, né? Então eu pedi esse porta-joias pequenininho, que é muito lindo. O acabamento dele é muito bem feito. Olha a textura do corinho dele. Aqui ele tem o zíper, ó. Que envolve aqui até o outro lado. Ainda não abri, vamos abrir. Que fofo! Olha que bonitinho, gente! Vem um lugar certinho pra você pendurar o cordão. Isso é ótimo pro cordão não ficar todo embolado. Aqui ainda vem um lugarzinho pros anéis, pra você colocar mais coisinhas aqui. Eu amei, tá? A qualidade dele é perfeita. É, ele custa R$24,95. Eu tô olhando aqui o site e tô vendo que ele tem de outras cores. Tem de várias cores lá na Shein, tá? O próximo é uma luz que eu tive a ideia de pedir. E eu achei que ela vinha com uma base, porque lá na foto do site, eu vou colocar a foto aqui do lado, ela tava em pezinha numa base. Então eu imaginei colocar ela em cima ali da minha mesinha. Mas ela não vem com base nenhuma. Parece até um termômetro, não parece? Desse lado aqui tá a luz. É uma luz LED. Eu escolhi na cor rosa. E aqui vem essa entrada USB pra você colocar aí na tomada, né? A minha tomada não é USB e o carregador do iPhone não tem essa entrada USB mais, né? É aquela outra entrada que só a Apple tem. Eu achei o preço dela bem ok. Ela custa R$9,95. Com o nosso cupom de desconto, ela sai nesse valor aqui do lado. Então é bem baratinho. Eu acho bem legal aí se você quiser uma luz diferentona pra colocar no seu ambiente. Fica a dica aí. Eu queria mesmo uma lâmpada maior, colorida, pra colocar lá no fundo do vídeo. O que vocês acham? E por último veio esse vestido, que é um vestido que eu acho muito lindo. Eu já pedi dele em um outro vídeo. E eu não sei porquê que eu acabei colocando ele, o código dele, como backup. Porque quando a China me pede pra eu selecionar algumas peças pra campanha, eles sempre pedem pra eu selecionar três ou quatro peças de backup. Caso não tenha alguma das peças, né, que eu pedi, eles me mandam alguma dessas peças que eu mandei de backup. E eu não sei porquê que eu mandei desse vestido, gente. Porque eu já pedi desse vestido de uma outra vez. Eu pedi pra minha irmã. Eu achei ele muito bonito, tá? Ele é lindo demais. A qualidade dele é excelente, de verdade. Ele é tipo um crepezinho, transparente aqui na manga. Ele tem esses babadinhos aqui na gola. Aqui na frente, eu não sei se dá pra vocês verem, ele também tem esses babadinhos. Ele é bem delicadinho. Ele vem com esse elástico aqui na cintura. E a saia dele é dupla, ó. Tem duas sainhas. Ele é uma graça. Inclusive, da outra vez que eu mostrei ele num outro vídeo, me falaram que já viram parecido com ele na Zara. Ele fica bonito com o cinto preto. Mas, gente, eu não tô achando o meu cinto preto em lugar nenhum. Esse vestido fica bonitinho com um cintinho aqui pra dar uma cinturada maior nele. Porque senão eu acho que ele fica um pouco uma coisa só, sabe? Testei aqui, ó, com cinto branco, mas eu não acho que fica legal. Uma outra opção seria colocar esse daqui de estraço, mas eu não acho que combina tanto aqui. Naquele outro vestido de estrelinha, ele combina muito. Mas, vou colocar aqui só pra vocês verem como é que fica com o cinto. Eu acho que não combina tanto com esse cinto. Porque eu acho que é um vestido mais românticozinho. E esse cinto não é tão romântico, né? Mas, ficou assim, eu prefiro com o cinto preto. Vou procurar meu cinto preto, não sei onde que tá. Da outra vez que eu pedi esse vestido, gente, eu coloquei com o cinto preto e com uma bota. Ficou muito lindo. Ficou, assim, a cara do inverno. Maravilhoso. Eu pedi ele no tamanho G, é o L. Mas, ele tá bem folgadinho. Então, eu acho que daria até pra ser o M. Ele custa R$104,95. Com o nosso cupom de desconto, vai sair nesse preço aqui do lado. Também gosto muito da modelagem dele. Então, eu acho que vale a pena sim. E foram essas as peças que eu escolhi dessa vez lá na Shein. Comenta aqui embaixo qual foi a sua favorita, porque eu amo saber do que vocês gostam. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não tá inscrito. Envie esse vídeo pra um amigo, pra uma amiga, pra ela conhecer o canal também. Deixa aquele like e um comentário, que eu amo ler os comentários de vocês. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!